Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, nós que estamos nessa semana de esquenta pré-E3 2018, porque afinal faremos a cobertura completa do evento, com o direito a tradução simultânea de todas as conferências principais. Portanto, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações para não perder as conferências e as nossas reportagens e atualizações da E3 deste ano, o maior evento gamer do planeta. Beleza? Então eu estou aqui com o White, a gente está aqui nessa semana de esquenta e estamos falando dos games mais aguardados de cada uma das conferências, e agora vamos falar da Bethesda, não é mesmo White? É isso aí. Galera, lembrando que a gente vai fazer um vídeo, o Lion não falou isso, mas a gente faz um vídeo explicando para vocês horários das conferências, quais os dias e horários para você entrar já no dia direto na live e não perder, beleza? A conferência da Bethesda vai estar rolando dia 10 de junho, domingo, rolando às 10h30 do horário de Brasília. Então fica aí de olho que a gente vai fazer a cobertura e a transmissão ao vivo com tradução simultânea. Então, e falando dessa conferência, vamos debater então o que a gente espera que vai aparecer nessa conferência. Primeiramente, Rage 2, esse que foi anunciado recentemente, pré-E3, nas últimas semanas, ele está sendo desenvolvido em parceria entre a ID Software e a Avalanche Studios. Após muita especulação, foi confirmado um Rage 2 com proposta mais violenta e insana, e a gente espera mais novidades do game nesse evento, desse verdadeiro Mad Max em primeira pessoa, como você disse, né White? É, então, eu estava comentando aqui, galera, com o Lion em off, um tempo atrás, que o Rage 2, ele é um jogo que veio com uma pegada diferente do primeiro, né Lion? Eu até estava comparando o, como é o nome? O Watch Dogs com o novo Rage 2, né? Que o primeiro Watch Dogs foi aquela pegada mais séria, meio chata, e o 2, o Watch Dogs 2, veio com aquela pegada mais colorida, com zoeira, né? Aquela zoeira toda. E o Rage 2, pelo trailer, né? Parece que vai ser uma zona. O jogo vai ser uma zona, velho. Eu não sei nem o que esperar desse jogo, mano. Exatamente, parece que vai ser um Mad Max com drogas e coloridas e alucinógenos. Vai ser muito louco. E a gente quer ver o quê? A gente quer gameplay de verdade, a gente quer trailer novidades. Com certeza vai estar marcando na presença aí na conferência da Bethesda. Beleza, então a gente espera novidades. Também a gente espera novidades do quê? De Fallout 76. Rolou um teaser de Fallout 76, que dá a entender que vai ser um RPG do molde tradicional da Bethesda. Mas o humor está indicando que a Bethesda vai apostar em algo no modo online com elementos PVP, né? Eles estão falando de co-op, jogador contra jogador, e mecânicas diferentes que já foram vistas no passado. O que o jogo era a seguir, afinal, ainda é um mistério. E a gente quer o quê? Respostas nessa conferência. A gente vai ter certeza que vai aparecer esse game nessa conferência da Bethesda, né, Wad? A gente tem nem dúvida, né, cara? Quase certeza. Quase certeza não, né? Certeza absoluta. Teve vazamento, teaser. Tá confirmado, né? Tá confirmado, galera. O game é promissor. Eu curto jogos online. Curto muito mais jogos online com os amigos do que experiência single player. Eu sou mais do multiplayer e o Lion é mais das experiências, né? Então, pra mim é um prato cheio, mano. Bota a competição pra mim que eu tô jogando. Ele que aparentemente vai estar utilizando o molde do Fallout 4, né? Só que ao invés de agora ficar single player, eles vão meter os moldes do Fallout 4 numa situação de co-op, PVP. Talvez você buildar bases, né? Você tinha aquele sistema de construção no Fallout 4. Talvez agora vai ser utilizado pra você montar base e atacar e se defender de jogadores. Então, cara, parece que tem muita hype aí pra esse Fallout online, né? Um Fallout com coisas online. E eu tô ansioso também. Vamos esperar aí uma gameplay oficial do game na conferência. Fora Fallout, a gente também pode esperar coisas pra Prey, cara. Olha só, até o momento a Bethesda não confirmou nada sobre o que poderá ser visto de novo da DLC do Prey. A única indicação é que o cenário será na Lua. Porém, a história e conteúdos adicionais em si, nada de verdade, né? Pode ser que a E3 esclareça sobre esses pontos ou talvez dê mais enigmas sobre o mesmo. Isso tudo é porque o que acontece, galera? Algum tempo atrás, a galera do Prey, né? Tava fazendo um teaser nas redes sociais sobre a Lua, sobre visitar a Lua. Então, parece que vai ter uma nova DLC do Prey na Lua. E, cara, será que a gente vai ter finalmente essa DLC, uma gameplay dessa DLC durante a conferência da Bethesda? Eu acredito que pode aparecer porque Prey não teve nenhuma expansão, não teve nada de relevante depois do lançamento, né? Lançaram o jogo e acabou. O jogo até hoje a gente não teve novidade. Eu acredito que pode aparecer, cara. Vamos chutar aí, vamos esperar uma gameplay e novidades para a Prey que é sempre bem-vindo, né? Também temos um novo projeto, o AAA, talvez? Rumores estão indicando isso. Não há garantia de que a empresa irá investir em uma franquia nova, mas tem boatos de que a equipe do The Elder Scrolls pretende trabalhar em grandes jogos antes de ir para o bendito Elder Scrolls VI, né? O sexto título da série. Que triste. Tristeza, cara. Se for algum projeto, né, para essas datas próximas, é possível ter, talvez, revelações nessa conferência, né? De uma nova franquia. Então, cara, se realmente esses boatos se confirmarem e a gente não ter um Elder Scrolls VI chegando tão cedo, o que a gente pode esperar? Talvez uma nova franquia? Olha, alguns vazamentos estavam falando de uma franquia chamada Starship Seti, que seria o último Starfighter. Os boatos falam que vai ter um trailer, uma apresentação do Todd Howard e gameplay e cinemático. Cara, será que a gente vai ter uma nova franquia mesmo ou eles vão ficar na mesmice? O que você chuta, White? Eu já falei aqui, em todos os vídeos que a gente fez de conferência, que eu tô acreditando muito mais nos vazamentos do que na minha intuição. Então, esse game apareceu no vazamento, o nome tá lá. E, cara, eu acredito, mano. Eu acredito que vai ser essa nova IP mesmo. Mas, claro, que os fãs, né, estão falando o seguinte, Bethesda, por favor, esquece tudo, para tudo e vai lá e começa a produzir o Elder Scrolls VI, por favor. Sim, por favor. Para, eu não quero Starship, eu não quero esses negocinho aí, não. Eu não quero saber disso aí, eu não quero Fallout 76, eu não quero The Legend of Prey. Não joguei Prey. Exato. Eu quero o Elder Scrolls. É verdade, cara, tá todo mundo... Cara, essa é a realidade. Já vamos falar, né, The Elephant in the Room, já vamos falar do Big Boss, que é Elder Scrolls, cara. Faz quase sete anos de que foi lançado Skyrim. Cara, até hoje a galera joga Skyrim, eu jogo Skyrim até hoje. Tá todo mundo esperando. Cadê a desgraça desse Elder Scrolls VI? Já lançou novo Fallout para a nova geração. E cadê o Elder Scrolls, cara, sabe? Tá todo mundo louco. Então, cara, a gente espera que apareça alguma novidade. Espero que tenha, pelo menos, notícia, né? Todd Howard já falou que eles estão trabalhando no Elder Scrolls VI, mas... Cara, com certeza, o foco tem que ser no Elder Scrolls VI e não numa nova franquia, né, cara? Tem que suprir a demanda dos fãs. Chuto eu, né, cara? Acho que a voz do povo é voz de Deus, eu tô louco. Se eu fosse dono da empresa, os caras tão pedindo Elder Scrolls VI, eu não ia pensar em fazer outra IP antes de lançar o game tão aguardado há mais de sete anos. É isso. Exatamente, cara. Cara, só nas últimas 24 horas tem 15 mil pessoas jogando Skyrim, velho. Você tem noção? Tem 15 mil pessoas jogando Skyrim nesses anos momentos. Sete anos atrás tem galera jogando Skyrim, tá ligado? E olha que é o Skyrim original. Eu não tô contando o remake, né? A edição remasterizada que teve. Tem o... O edição... Da nova edição que teve aí anunciada ano passado. Do Elder Scrolls Skyrim. E eu nem tô contando esse game. Então, tipo, cara, a comunidade tá pedindo. Eu espero mesmo que tenhamos uma luz no fim do túnel pro Elder Scrolls VI. Mas enquanto isso a gente só fica aqui no chute, beleza? Fora isso, a gente também tá pensando na possibilidade de Doom 2. A possibilidade é alta. Porém, a gente teve um curto período de tempo, né? Só dois anos desde o último lançamento pra Playstation, pro Xbox e pro PC. Será que a gente vai ter um anúncio de Doom 2 chegando aí nessa conferência, White? Se fosse pra apostar em um jogo novo, apostaria em Doom 2. Com certeza. Porque o game fez sucesso, né, cara? Fez um relativo sucesso. O jogo foi interessante. E é um jogo de nome, né? É pesado. É um jogo pesado. Já pensou trazer junto com o Fallout 76 1.1.2? Porque se tu pegar até agora, de todos os nomes que a gente falou, o Rage 2 é um jogo de peso? Nem tanto. Né? As pessoas não... Ninguém fala... Quando lançaram o Rage 2, quando anunciaram, ninguém falou assim, uau, eu estava esperando o Rage 2. Não. Ninguém. Todo mundo ficou tipo, what? Rage 2. Exato. Desenterraram, tá ligado? E Fallout 76 é Fallout, mas é um modo online, é um spin-off, né? Não é um game clássico. E Doom 2 seria tipo, o jogo de peso, né? Que eles trariam nessa line-up. Exato. Então a gente espera novidades, a gente espera aí alguma coisa chegando de Doom 2. O game foi muito bem recebido e com certeza eu acho que seria um belo investimento da Bethesda pra chegar aí nesse novo ano. Também estamos falando de DLCs pra The Evil Within 2, né? O game não teve muitas novidades desde o de fevereiro. Pode ser uma oportunidade perfeita pra Bethesda dar aquele gás no game com o anúncio de uma nova DLC. O que você chuta aí, White? Uma DLC pra The Evil Within 2? Concordo. Jogo de terror. Interessante. O pessoal gosta. E eu não descartaria também DLC pro Wolfenstein 2, cara. Não dá pra esquecer dele. Talvez um DLC pra The Wolfenstein 2, né? The New Colossus, com certeza. A galera tava aí comentando bastante. Cara, se bobear até pra Dishonored 2, talvez a gente tenha outra DLC. Enfim, a Bethesda adora lançar DLCs pros seus games. Eu acho que não seria diferente pra essas franquias aí que a gente tá citando. Recém-lançadas, né? Sim. Exatamente. E fora essas franquias, né, galera? A gente também não pode esquecer de DLC que tá rolando aí pro Elder Scrolls Online. Então foi a nova DLC, a Summer Set. Ela foi lançada recentemente, mas é bem improvável que seja apresentada alguma novidade. Talvez a gente espere coisas aí nessa convenção. Então fica aí em aberto. Será que a gente vai ter novidades do The Elder Scrolls Online? A Bethesda sempre tá lançando DLC, né, cara? Pra esse concorrente do World of Warcraft. E eu acho que teremos novidades do Elder Scrolls Online como sempre tem todo santo ano, né, White? Sempre tem que trazer atualização pro jogo online, senão o jogo morre, cara. Qualquer jogo online, Overwatch, que no canal é muito forte, né, Overwatch. Então, se a Blizzard não trouxer as novidades, vai fazer o quê? Eu não jogo se não tem novidade. Entrou evento, eu entro pra jogar. Se não tem evento, eu vou jogar outra coisa, entendeu? Então eles têm que trazer novidade pro Elder Scrolls Online. Então, é um provável que apareça. Eles têm que colocar, né? Essa é a real. Essa é a real. Eles têm que colocar. A gente tá esperando mais novidades. Com certeza vai ter pelo menos um trailer de alguma nova DLC. A gente vai ficar aí de olho. Falando em The Elder Scrolls também, né, a gente pode esperar novidades pro The Elder Scrolls Legends. É o jogo de cartas. Também pode receber uma atenção na forma de uma expansão, novos conteúdos. E mudanças pela nova direção de desenvolvimento que foi passada pra Dire Wolf Digital, né? Então, trocamos aí o desenvolvimento, o estúdio. E será que a gente vai ter novidades desse concorrente aí com o... Wendt. Os grandes... O Wendt, né? Os grandes games de carta aí. Também o... O... Da Blizzard. Hearthstone. O Hearthstone, né? Será que a gente vai ter concorrência aí, né? Com essa alteração de estúdio chegando, cara? Pode ser, né? Ou também eles podem atrapalhar também, né? O jogo. Mudar o desenvolvedor e atrapalhar. Tem até um jogo recente que mudou de desenvolvedora. Que foi o Life is Strange, né? O primeiro jogo foi feito por outra desenvolvedora. Eu esqueci o nome agora. Mas o segundo game agora, o Before the Storm. Foi uma outra empresa que fez. E o jogo, tipo, não perdeu a qualidade, sabe? Então vamos torcer que a Dary faça um bom trabalho, né? Pelo menos. Exato. Também esperamos novidades de Quake Champions, né? O game pode não ser um game de sucesso mainstream, mas ainda mantém uma fanbase bem fiel. O que pode justificar a manutenção e novidades pro game. Espera-se que sejam anunciados novos heróis dentro do catálogo da Bethesda pra gente ter uma melhora aí nesse game que já tá aí há um tempo em Early Access, né, galera? Eu ia falar isso. Quando é que sai do beta? Quando? Tem que liberar, tem que liberar. Será que vai ter a data de lançamento na E3? Seria bom. Cara, se até Paladins tá saindo, né, cara? Por que não Quake Champions? Mano, se Paladins saiu do beta, eu acredito em qualquer outro jogo sair. É, então. Acho que a gente tem que chutar e esperar que saia de uma vez, né, cara? Vamos ter a versão aí original, oficial, lançada. É, Quake é aquele jogo de aposta da Bethesda no Esports, né? Vamos ver como é que se sai nos próximos anos. A gente também tá esperando novidades pro Nintendo Switch, né, cara? A gente teve boas excepções do Skyrim e do Doom, né, que tá chegando no Switch. E agora já também o Wolfenstein 2 chegando no Switch. É provável que novas adaptações cheguem ao híbrido, né? E a aposta seria que Fallout 4 ganharia uma adaptação pro Nintendo Switch. Cara, será que Fallout vai finalmente dar as caras do Nintendo finalmente, cara? Ou é só especulação mesmo? Ah, conseguiram levar o Wolfenstein, né, conseguiram levar Skyrim. Acho que chega assim, dá... A Nintendo tá fazendo um bom trabalho com o Switch. É um console totalmente diferente do Wii U, né? Dá pra ver que ela se abriu um pouco mais pras third parties, né? E fazendo o console ser um pouco mais atrativo, não só exclusivos, exclusivos, né? Achei interessante e eu acho que pode chegar assim. Então a gente espera aí novidades. E também apostas, né, que a Bethesda sempre tá apostando muito na realidade virtual, né? O VR tá muito forte na Bethesda. Já é um investimento grande da empresa. Uma vez que já foi apostado Fallout 4 VR, Skyrim VR e Doom VR. Será que a gente vai ver mais títulos em realidade virtual da empresa no sério desse ano? Cara, pensa um The Evil Within em VR, cara. Ia ser muito medoso. Pera aí, gente, eu vou ter que pausar o vídeo que eu vou trocar cueca. Eu já volto que eu me assustei aqui. Jogando o VR do The Evil. Isso é doido, cara. Isso é doido. Ou matar uns nazistas no Wolfenstein em VR. Ah, cara. Seria o grande velho em White. O Wolfenstein em VR, cara. Podia fazer um pacotão Wolfenstein 1 e o Wolfenstein 2 em VR. Já pensou que beleza? Nossa, isso é muito bom, cara. Eu acho que eu chuto que vamos ter anúncios em VR este ano. Você chuta também que vai ter, cara? Eu acho que vai. Vai ter algumas empresas que vão focar nisso. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu não sou muito ligado no VR, mas vamos ver o que acontece nas conferências. E também a gente pode estar esperando novidades mobile, né? A Bethesda também aposta bastante em mobile. A gente tem o Fallout Shelter, né? Aquele gamezinho de você buildar o seu próprio Fallout. O seu próprio abrigo nuclear. A gente tem o The Elder Scrolls Legends, né? Que já está... O game de cartas também está numa aposta mobile. E está dando uma fominha de quero mais no mobile, né? A Bethesda está com essa fominha que, inclusive, já prometeu investir mais nesse mercado. Eles então têm uma oportunidade de trazer mais algumas novidades para o mercado móvel. Você acha que a Bethesda vai investir mais realmente? Cumprir com o que ela falou e criar novos jogos aí para o mercado de celulares, White? Não só ela, como todas as empresas praticamente estão olhando já esse mercado, né? Principalmente os Battle Royale, né? Fortnite, PUBG. Então, a galera já está de olho, sabe que dá para ter um público gigante com celular. Então, essas empresas não perdem tempo. Elas sabem, ah, dá para ganhar dinheiro com celular? Então, vamos começar a criar joguinho para celular. O que impede dela lançar o game de cartas, por exemplo, no mobile, né? Entendeu? Aliás, o Legends está no celular, né? O Duel de Scrolls já. Uhum, o Legends já está no celular. Então, é, já está, por exemplo. Então, está vendo? Eles veem a oportunidade e já faz. Então, é grande possibilidade de aparecer outros jogos. Com certeza. Então, a gente espera aí novidades oficialmente na conferência da Bethesda. Lembrando que vai começar aí dia 10 de junho a partir das 10 horas. Então, não deixe de conferir aqui na central. Estaremos usando a cobertura completa. E a gente vai ver aí as novidades da Bethesda na conferência oficial. Beleza? Enfim, meu povo. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O que vai aparecer nessa conferência? Vamos ter aí novidades do Fallout. Vamos ter novidades, talvez, de The Elder Scrolls. Que franquias vocês acham que vão dar as caras? Deixem nos comentários. E a gente vai ver oficialmente tudo na conferência. Beleza? Galera, a gente agradece pela sua atenção. Não se esqueça de clicar no nosso sininho de notificações para não perder nenhum upload. E se inscrever na central sempre. Beleza? Galera, que foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na conferência da Bethesda da E3 2018, dia 10 de junho. Então, falou. Muito obrigado pela sua atenção. E até mais.